Rocha saudade, voa meu bem Conta-lhe as mágoas que esta alma tem Rocha saudade, voa meu bem Conta-lhe as mágoas que esta alma tem Leva-lhe ao menos na triste cor Fie ao retrato da minha dor Leva-lhe ao menos na triste cor Fie ao retrato da minha dor Fie ao retrato da minha dor Fie ao retrato da minha dor A dor Fie ao retrato da minha dor Fie ao retrato da minha dor